É meia noite e nunca guardo Ele faz o que a luz passa na escada Veja a porta abrindo E manda junto de carne e rio e solta Pão no céu azul, curte na estrela O seu amor Veneno, veneno, mundo é pequeno Demais pra nós dois Em cada cama que durma, somos a você Seu som desligista, os meus filhos Briga, pai Briga para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio e do fim Sozinha no meu quarto Eu acordo sem descer Sem você eu fico falando das paredes Pra ver o anoitecer Menino, veneno, você tem a gente Seu som desligista E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer Vem me entorpecer Me entorpecer Seu som desligista Seu som desligista Vem me entorpecer 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 Quem quiser, toda a noite no meu prato me endorpecer Me endorpecer, me endorpecer Menina veneno Menina veneno Menina veneno